Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender como editar imagens aqui dentro do E. A gente já ensinou como que a gente indica a pasta de trabalho, como que a gente abre uma imagem em outros vídeos dessa mesma playlist. Então, para a gente editar uma imagem, inicialmente a gente vai ativar o pacote chamado esp-image. Hoje, nessa aula nós vamos utilizar uma imagem do próprio pacote, uma imagem de exemplo desse pacote. Assistam aí, nas últimas aulas, vocês aprenderem como vocês vão abrir uma imagem sua mesmo, do próprio computador de vocês. Mas aqui eu vou criar um objeto chamado ex, poderia ter qualquer nome, onde eu vou utilizar a função exemplo-image e aqui eu vou colocar um número indicando qual exemplo eu quero abrir. Então, tem várias imagens aqui, como exemplo no pacote, eu vou abrir a primeira imagem. Vou utilizar a função chamada edit-image. Se eu colocar uma interrogação em nome em frente a essa função, a gente vai ver o manual. A gente tem aqui o manual em português e inglês explicando direitinho o que é cada um desses argumentos. Depois vocês dêem aí com bastante atenção. Eu vou colocar aqui em m igual a em m, em m é a nossa imagem. Então, primeiro eu preciso criar uma imagem. Então, eu vou criar aqui em m igual a b, underline image, de ex, colocar aqui o plot igual a verdadeiro. E dando ctrl enter, a gente vai conseguir criar esse objeto chamado em m que contém a nossa imagem. E agora, dando ctrl enter nessa segunda função, basta nós editarmos aqui os valores, colocamos, por exemplo, o brilho igual a 0.2, que a gente vai conseguir editar o brilho. Vamos conseguir editar aqui o contraste e também vamos conseguir fazer a correção cama dessa imagem. Isso aqui aceita valores tanto positivos quanto negativos. Positivo aumenta o brilho, negativo diminui o brilho, mesmo associado no equivale para o contraste. Então, é assim que a gente consegue fazer edições de imagens, no sentido de melhorar a sua qualidade visual, utilizando aqui essa função edit image. Uma outra possibilidade que a gente tem é utilizar a função chamada edit image GUI, que vem de interface gráfica. Se eu colocar aqui em m, que é o nosso objeto, basta nós clicarmos aqui nessas corzinhas que a gente vai conseguir mudar o brilho, no sentido de diminuir o brilho, o contraste e o gama, ou de aumentar. Quanto mais próximo da extremidade, maior vai ser esse aumento. Quanto mais próximo do centro, mais sutil vai ser essas alterações. Então, só de eu clicar aqui no brilho, o brilho vai aumentando. Se eu clicar aqui no contraste, o contraste aumenta. Se eu clicar aqui, diminui. E assim nós vamos conseguir fazer essas alterações que a gente deseja. Tudo bem? A partir do momento que terminou, a gente pode clicar aqui em finalizar, ou então tem esse finish aqui também de finalizar aqui em cima. Então, é só clicar aqui em finalizar que a gente consegue terminar esta análise. Então, criou aqui o objeto chamado em m3 e mostrou aqui quais são os valores, que ao clicar aqui a gente teve alteração no brilho, no contraste e na rotação. Bom, então é isso pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.